Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que vai te atualizar aí dos assuntos que movimentaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo Gerson Zalorenzi. E aí Mar, tudo bem? Quinta-feira, dia de gravar o nosso podcast. Trouxemos aí a turma de peso para comentar aí bastante novidades, tudo indica boas, né? Principalmente aí para o mercado de ações, que é lá a minha área, então vamos embora. Sim, né? Acho que todo mundo deve saber um pouquinho aí qual que será um dos assuntos de hoje, né? Como não poderia deixar de ser, a gente vai falar do Copom, que iniciou ali o ciclo de corte de juros, cortou a Selic para 13,25%. Então aqui com a gente, Álvaro Frasson. E aí pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Segunda semana, né? Primeiro a gente falou da expectativa, agora vem falar do fato, né? E depois de semana vem tem ata do Copom também, então sempre vai ter assunto. Tudo bem. E a gente também trouxe aqui hoje o economista Arthur Mota, que é especialista aí no cenário internacional, porque ele vai falar de outra notícia aí da semana, o rebaixamento dos Estados Unidos pela FIT. É isso aí pessoal, bom, mais uma vez obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer voltar aqui no radar da semana. Então, vamos começar com o Copom aí? Bora, vamos lá. O corte veio ali, né? Conforme o esperado por boa parte do mercado, né? De 0,50 ponto percentual. Então aí queria entender com vocês como que vocês viram. Já vi uma análise sua ali, Álvaro, que o comunicado veio mais otimista, né? Do que da última reunião. O que vocês viram? Tá bom. Então, assim, eu acho que esse foi um ponto importante, né? O view desse Copom para a trajetória de inflação, não só aqui como lá fora, tá mais benigno, né? Assim, esse comunicado, ele utilizou adjetivos mais amenos para falar de alguns pontos. Começou um corte que tinha ali, acho que uma maior expectativa, mas estava bastante dividido também as opiniões, né? Foi um dia bastante aguardado pelo mercado, né? E também sinalizou ali um movimento à frente ou para as próximas reuniões. Acho que esse foi o headline todo. Em relação a esse otimismo, primeiro, lá fora, né? Aí o Arthur vai falar melhor do que eu, mas ele usou o termo incerto ao invés de adverso. Então a gente fica nesse jogo de semântica, né? De leitura e de comunicado. Mas isso mostra uma suavização. O BC também falou que há uma desinflação na margem acontecendo. É claro que ele ressaltou a preocupação com os núcleos de inflação, mercado de trabalho, aquela história que a gente já sabe. Mas é, querendo ou não, acho que um view mais otimista vis-à-vis do que tinha em junho. Quando a gente vem aqui para dentro, que foi 99% ali do comunicado, o balanço de riscos emagreceu bastante em relação ao último Copom. No último Copom, ele trazia ali alguma incerteza residual com o quadro fiscal. Isso foi retirado. Trazia também outro ponto de risco altista para a inflação. A desancoragem das expectativas para prazos mais longos. Então quando a gente olhava o foco dos 25, 26, 27. Naquela época estava 4%. Isso também foi retirado. Claro que de lá para cá teve a manutenção da meta, que ajudou. Saiu de 4 para 3,5% as expectativas mais longas. Teve a aprovação da reforma tributária. Teve a elevação de rating pela FIT. Então assim, teve um ambiente estrutural um pouco mais positivo. Mas o fato é que ainda há uma desancoragem de 50 pontos base ao longo de todo o horizonte mais longo de expectativa de inflação. E agora o BC não chama mais de desancoragem. Ele chama de reancoragem parcial. Porque está desancorado, mas saiu de 4 para 3,5%. Então está reancorando, mas é uma reancoragem parcial. Então acho que isso mostra um olhar mais otimista do comitê para a trajetória de inflação, que corroborou o corte. Claro que foi um corte com dissenso. Não é uma novidade, porque no Copom isso acontecia com alguma frequência na época do Meirelles e depois ali com o Tombini, por outros motivos, mas acontecia. E agora também tem esse dissenso, essa divergência. Mas eu acho que ela foi, não digo apagada, mas acho que ela foi suavizada a importância da divergência. Porque o comitê, no mesmo comunicado, ele já sinalizou de forma unânime cortes da mesma magnitude para as próximas reuniões, no plural. Ou seja, há consenso para as próximas. Então há consenso para as próximas. Pode ser também um consenso para novembro. Eu acho que isso vai muito em linha com o qual a gente tinha a lei de 11,75% de Selic e a gente fez alteração recente. Mas também acho que não dá para descartar o corte de 75% em dezembro. Porque esse comunicado, por mais que ele tenha, eu acho que também apagado um pouco esse data dependency, ou seja, agora esses índices de alta frequência de inflação, que a gente sempre estava olhando com muita atenção, o IPCA15, como é que foi o núcleo, como é que foi serviços, para tentar ver o que vai ser o comunicado, a decisão da próxima reunião, agora isso não é que ele se apagou completamente, mas reduziu um pouco de importância, dado que o ciclo já está dado, já está sinalizado pelo comitê. O que acho que vai ser debate a partir de agora vai ser um olhar mais estrutural, então o hiato do produto, que é uma coisa que o BC comentou algumas vezes, o mercado de trabalho, como é que ele vai desacelerar ou não. Poxa, hoje a gente teve dados sendo divulgados ali do índice antecedente do emprego da Fundação Getúlio Vargas, onde o nível desse índice está o mais alto desde outubro do ano passado. Então assim, o emprego não está num pace de muita desaceleração, pelo contrário, isso impacta o hiato, impacta a atividade, que por sua vez impacta o ciclo, ou seja, vai terminar quando esse ciclo? E quanto? Vai para baixo de 9? Vai para o nível expansionista? Eu acho que esse debate tende a ganhar mais corpo uma vez que o comitê optou por essas sinalizações para as próximas reuniões. Puxar um gancho, até o Álvaro comentou, obviamente a maior parte foi o ambiente doméstico, mais construtivo, mas é importante que o global pare de atrapalhar, e ele tem parado de atrapalhar de certa forma nesse sentido, não só porque as economias lá fora estão chegando na fase final do ciclo, os emergentes já estão saindo bem na frente, com corte de juros, começou com a China, agora mais recentemente, o próprio Chile na semana passada, agora o Brasil, enfim. Então você tem essa pressão baixista, e os triggers que poderiam atrapalhar o meio do caminho, que era uma China deteriorando ainda mais, sem suporte do governo, esse trigger deixou de existir, a China está tentando estabilizar o crescimento, dando o guidance mais positivo, então todos os ativos ali que são atrelados à China acabam tendo um suporte, ainda que não seja um trigger muito altista, mas deixa de ser aquele trigger claramente baixista, que já é um ponto importante, até pensando na dinâmica da nossa moeda, o dólar no mundo também está mais fraco, ajuda também a nossa moeda, e obviamente o câmbio é uma das variáveis que o comitê tem mais dificuldade de antecipar, e tem uma grande participação na dinâmica inflacionária, e principalmente essa resiliência e um ambiente de apetite a risco global que permanece no radar. Então o fato do mercado estar propenso a risco acaba ajudando também um país emergente como o Brasil navegar num ambiente mais construtivo. E aí todos os fatores domésticos que o Álvaro colocou meio que, digamos assim, são amplificados por esse ambiente. Então acho que foi um call super construtivo, acho que vai ser super bacana ver como é que vai ser esse novo comitê, como é que vai ser a relação entre os agentes ali, a comunicação, a gente estava até conversando mais cedo se vai ser algo mais próximo como o FED, onde cada diretor vai ter um pouco mais de voz, como é que vai ser daqui para frente, porque a comunicação é muito importante. Até no relativo, quando a gente olha a comunicação, a própria escrita do comunicado brasileiro é até um pouco melhor do que o comunicado americano. E a dinâmica de política monetária brasileira era até um pouco mais sofisticada do que a americana. Quando você escuta o Powell falando lá na press conference, ele fala muito pouco sobre expectativas de inflação, ele fala muito sobre a inflação corrente. Aqui no Brasil, até porque a gente tem um pouco mais de experiência, você viu com a obra, ele falou muito sobre 24, 25, 26, 27, como é que estão as expectativas. E é isso que, de fato, deveria guiar ou guia a política monetária e agora está mais positiva para o Brasil. Só para lembrar, você falou desse comitê, como que vai ser o comitê, porque tem dois novos membros. Foi a primeira decisão com o Gabriel Galípolo e com o Ailton de Aquino. Então, por isso que você falou como que vai ser essa nova composição do comitê. Perfeito. E, Gerson, você começou falando aí, notícia positiva. Então, vamos lá. Qual vai ser o efeito para os ativos de risco, para ações? Eu acho que tem dois efeitos aqui. Um é do ambiente, que é um pouco menos tangível, que é realmente a gente sai de um ciclo primeiro, de um ciclo longo de alta de juros, depois de um ciclo longo também de manutenção num patamar bem contra acionista, agora para o início de ciclo de redução de juros. Porque só essa shiftada, como a gente fala de debate, eu acho que já começa a trazer melhores expectativas. Porque a gente fala muito, o mercado de ações e ativos de risco, ele é muito pautado, óbvio, na parte técnica, se a bolsa está barata, está caro, etc., mas tem muito no humor. O humor, que eu digo, é em relação a realmente o investidor estar com o apetite a tomar risco, a procurar ativos. Então, o investidor, durante muito tempo aqui no Brasil, nos últimos dois anos e meio, três anos, ele tinha muito pouco incentivo para procurar qualquer outro ativo que não fosse a renda fixa. Porque ele era muito bem remunerado em diversos ativos no Brasil com isenção, inclusive de imposto de renda, nessas operações. O que a gente lê nessa primeira parte é isso, é que daqui para frente essa roda começa a girar para o outro lado. As rentabilidades vão começar a cair, e aí basicamente o investidor, tanto o gestor e todos os players do mercado começam a querer procurar ativos para manter o nível de rentabilidade na média. Então, só essa mudança de corte, a gente fala muito que independente de ser 25 ou 50, a finalização de corte, a finalização já era boa, que era você realmente trocar de lado da mesa e começar a estimular a economia. Acho que essa é a primeira parte boa. E a outra notícia, que aí realmente demora um pouco mais, que é a parte concreta, o que isso significa. Hoje a gente vai ver uma redução das despesas financeiras das companhias, a gente vai ver um ônibus das empresas para tomar crédito, fazer uma fábrica nova, contratar novos empregados, e isso é o que a gente chama de demora, que é até natural, que aí o Álvaro e o Arthur podem até falar melhor que eu, quanto tempo demora para essa redução virar atividade. E que aí realmente é o médio e longo prazo, as empresas performando. E aí acho que o terceiro ponto, a gente volta para essa linha do fluxo, que também acho que a Bolsa, você tem a questão do humor, você tem a questão técnico e tem a questão do fluxo. No final do dia, a gente brinca na mesa ali, às vezes o mercado está em alta e o cliente liga e a gente não tem muito o que falar, a gente teve mais comprador que vendedor hoje aqui, por isso que a Bolsa subiu. Mas no final do dia, isso é muito verdade. Então não adianta a Bolsa estar barata, não adianta a gente ter uns juros baixos se não tiver apetite, se não tiver fluxo. E no final do dia, a gente hoje é dependente do fluxo estrangeiro. Então é isso que o Arthur falou, de lá fora a gente tem um cenário, não precisa ser exuberante, mas não tão, tanto que a gente viu ali no março, abril ali na crise bancária dos Estados Unidos, quanto que o investidor, quando está com um problema interno, ele não procura investimento externo, ele prefere manter as posições ali mais conservadoras. Então se a gente tiver um mercado lá fora, na média ok, a gente olha a alocação de emergente no Brasil, abaixo da média histórica, então tem espaço para aumentar, a gente olha a alocação das pessoas físicas está baixa, a alocação dos fundos menor ainda, só que a gente percebe o nível de resgate dos fundos de ações diminuindo. Então são N notícias positivas, parecidas com o rato do Copom, que vão deixando a gente mais confiante nesses três quesitos, do humor, do técnico e do fluxo, que são os três pontos que balizam a Bolsa. Então acho que é um ponto importante, a gente bate muito também aqui, eu toda quinta-feira falo isso, para a gente não se prender ao Ibovespa, esse índice não quer dizer quase nada, para a gente tomar decisão em relação a ações, é um índice com um peso muito míope ali, da realidade, mas acho que tem bastante espaço para andar, eu quero dizer que se a Bolsa bater máxima daqui a pouco, e aí vão começar os jornais, Bolsa em máxima e tal, todo mundo vai achar que a Bolsa está cara, essa métrica não quer dizer nada de máxima histórica do Ibovespa. Então acho que tem bastante espaço para andar, a gente está falando de uma hora em qual hoje, tem bastante TV de casa para fazer ainda também, que eu acho que vai definir se a Bolsa vai para 150 ou 200 mil pontos, essa é a LIC Terminal, e para essa LIC Terminal tem muita coisa para rolar ainda à frente, mas sem dúvida, vis-à-vis do que tínhamos no ano passado, começa a abrir um horizonte aqui, bem melhor para navegar mercados de risco. E não digo nem só ações, estou falando de imobiliário, estou falando de próprias operações estruturadas, todos os business que não sejam tão óbvios como era a renda fixa e que desde a área pagando R$ 13,75 ao ano e isento nessas classes. Então acho que isso ajuda o mercado de capitais a estar voltando, a gente tem visto muita empresa conversando com a gente, privatizações saindo, então acho que isso também são sinais, são sinais que a gente tem o mercado pivotando para melhor ativo de risco. Você falou de fluxo, Gerson, ontem a B3 atualizou os dados até o fim de julho, o fluxo estrangeiro em julho ficou positivo em R$ 7,1 bilhões, o de pessoa física ficou positivo, mas bem pouquinho ali como você falou, cerca de R$ 247 milhões e o investidor institucional, o fluxo ainda negativo em R$ 7,4 bilhões. E outra coisa que você falava aqui também, eu estava olhando, hoje na manhã desta quinta-feira, ali entre as maiores altas do Ibovespa, a gente vê o setor de construção subindo bastante, GZTEC, Cirela, a gente vê consumo local aqui, CVC, também local web ali, que também é bem sensível aos juros. Hoje é o Brasil subindo, acho que essa é um pouco da ideia, porque se não, várias vezes a gente vê... Doméstico, né? É isso, né? Às vezes você vê a Petra, vale subindo por uma razão de China e de Fed, Ibovespa em alta e todas as ações locais caindo, ah, pô, estamos bem, não. Então acho que a ideia é isso, a gente brinca, né? Você até olhar o small caps é melhor do que olhar o Ibovespa se quiser ter um dedo no pulso do paciente ali sobre as ações de Brasil, né? Perfeito. E tem um ponto também, assim, acho que você comentou sobre a defasagem, né? Assim, na de influência a pessoa física está numa máxima histórica, na de influência de pessoas jurídicas subindo bastante, e isso sim deve continuar ainda nos próximos meses, porque vale lembrar que apesar do corte da sinalização, primeiro ponto, né? Tem um efeito defasado, que é uns nove, doze meses, até tem um efeito completo, digamos assim, da decisão, e também o nível é bastante contracionista ainda, né? Então, assim, vale lembrar que a Selic, sei lá, neutra, né? Ela está em torno de, sei lá, 7,5%, 8%, né? E o que está marcando na curva, que ainda são os, digamos assim, os traders geralmente são os mais otimistas no ciclo de cortes com os economistas, está 8,7%. No foco está 9,25%, né? Então, mesmo assim, essa Selic terminal, ela ainda pode ser contracionista, né? Mas ela vai sendo cada vez menos. Então, tanto é que a gente está com, por exemplo, a expectativa de PIB para o ano que vem é 1%. É melhor do que a gente tinha no início do ano, isso está 0,5%, agora está 1%, melhor na margem, mas 24% ainda pode ter um crescimento, talvez não tão robusto, por conta dessa Selic média ainda elevada do ano anterior, ou de trimestres anteriores, que é bastante contracionista. Para 25%, acho que pode ter, em termos de atividade de PIB, um crescimento muito mais robusto, né? Por conta da Selic terminal estar próxima desse nível neutro. Mas, de novo, assim, acho que os indicadores antecedentes, eles também são importantes para você ter um sentimento, um feeling da população. Poxa, o indicador de condições financeiras, que o nosso time de Celside faz aqui, um indicador diário, pô, a gente já vem melhorando há algumas semanas esse sentimento. A gente falou do índice de emprego, outros índices de confiança da indústria, de serviços, também tem mostrado melhor. Então, acho que esses índices de sentimento, acho que eles podem ter um, encontrar um espaço melhor nos próximos meses. E aí, consequentemente, os indicadores per se de atividade vão melhorar ali no primeiro trimestre do ano que vem. E eu queria fazer uma pergunta, até indo um pouco para o cenário internacional. A gente viu, nesta quinta-feira, a decisão do Banco da Inglaterra, que subiu os juros. E o Brasil foi o segundo país a cortar. O Chile foi, acho que no final da semana passada, cortou um ponto percentual. Então, como vocês acham que globalmente, até voltando um pouco nesse de estrangeiro, vão ver Brasil e Chile começando esse ciclo? A classe de emergente como um todo tem ganhado mais atenção nessa estrutura de renda fixa. Só para pegar aqui um exemplo, nas estruturas de alocações globais que a gente tem, nas estratégias globais, a gente aumentou posição em renda fixa e muito financiada pela classe de emergentes. E aí, entra Brasil também, mas entra outros emergentes, como o próprio Chile, enfim. A Ásia emergente também já tem alguns países cortando. Enfim, o mais notável é a China, naturalmente, já de algum tempo. E lembrando que os emergentes estão na frente do ciclo econômico. Se a gente fosse dividir o ciclo econômico em algumas partes, os emergentes já estão na fase meio que final e iniciando um novo ciclo de aceleração. E é um ambiente onde você tem espaço para acordo de juros. A inflação já fez a maior parte da sua desaceleração. No meio do caminho, você tem meio que os Estados Unidos ali, numa fase ainda entrando na trajetória mais cadente e abrindo espaço para parar o ciclo de alta de juros. Um pouco atrás, você tem Reino Unido e Zona do Euro, que começaram a subir juros mais tardiamente. Ainda estão nesse ciclo, ainda tentando tatear a taxa terminal, com a atividade desacelerando. A inflação ainda alta, mas começando a desacelerar. E lá atrás, você tem o Japão, que é um outro bicho, mas que está entrando ainda num ciclo, como se fosse nessa fase inicial do ciclo de mudança da política monetária. Então, de novo, o mercado sempre presta atenção em quem está entrando primeiro, que é quem está entrando primeiro, como foi o caso do Brasil, e, por consequência, é o primeiro a sair, se tudo ocorrer como tem ocorrido, positivamente. E quem está entrando por último. E aí, o Japão acaba sendo um mercado mais afetado negativamente, porque está, enfim, com uma volatilidade maior, inclusive na curva de juros. A gente teve intervenção nessa semana novamente, e tem essa classe emergente que vai ser beneficiada. Então, pensando em alocação global, salvo qualquer estresse, salvo a diversidade nos Estados Unidos, enfim, qualquer coisa do tipo, como foi o estresse bancário, esses alocadores globais vão ver cada vez mais posições emergentes como uma geração de valor oportuna para os próximos, não só curto prazo, não é só olhar a Selic final de 24, é, assim, com todo um ciclo mais construtivo para a classe de ativo emergente como um todo e o Brasil. Acho que tem estrutura, tem instituições, tem tamanho, profundidade de mercado para poder acolher esse fluxo. Legal. Bom, vamos partir para outra notícia ali da semana. Bom, na terça-feira, a FIT Ratings rebaixou os Estados Unidos do AAA, né, que todo mundo fala para AA+, com perspectiva estável. Lembrando, né, que o AAA é a nota de crédito ou rating mais alto na escala. Eu confesso, assim, quando eu vi a notícia, eu falei, eita, agora você rebaixou os Estados Unidos, o negócio ficou feio. Mas depois eu vi uma explicação sua que já era esperado, precificado, né? Como foi isso? É, acho que as agências de risco, elas foram perdendo um pouco de, digamos assim, de impacto de mercado desde a última crise financeira e ao longo do tempo também, às vezes errando um pouco a mão, e mais do que isso, sempre um pouco atrasadas em termos de movimento. Pego o exemplo do Brasil, todo o mercado soberano de risco, de juros e câmbio, ele saiu muito na frente, apreciando, e depois a agência fez, o S&P fez a elevação. Nos Estados Unidos, é um pouco a mesma história, né? Só para explicar, né? Como se os Estados Unidos tivesse sido rebaixado no campeonato ali, porque os seus participantes, né, daquele campeonato do AAA, eles tinham uma estrutura de dívida e fiscal mais robusta, né? Então, basicamente, a dívida americana era a bruta, né? Ela é mais do que o dobro do que a média daqueles participantes. Então, é como se você estivesse fora ali do seu cluster, vamos te rearranjar para uma situação melhor, é uma situação diferente, né? Que é a nota baixa. Além disso, o déficit esperado americano, ele tem sido crescente, né? Então, para o ano que vem, a FIT estima 6,6, o mercado está com 6% negativo do PIB e com uma trajetória de dívida ascendente. Então, claramente, teve uma deterioração que o mercado já vinha antecipando, né? A gente já via CDS, alguns indicadores de prêmio de risco, subindo, a própria curva de juros, né? Os vértices mais longos, apesar de refletir também o FED, refletem também essa deterioração. Mas, bem na verdade, que por mais que no dia, né? Do dia após a divulgação, ontem e hoje, o mercado esteja corrigindo, a gente entende que é por outros motivos, tá? Primeiro, porque o mercado ainda segue bastante resiliente nos seus fundamentos macro, tá? A gente teve um aumento de dívida americana desde a solução do limite da dívida em junho de 1,1 tri. O aumento da dívida com a grande expansão dos leilões. E o mercado absorveu muito bem. E mais do que tudo, não é que os Estados Unidos estão se deteriorando em termos fiscais, né? A própria governança fiscal que a FIT citou, né? Por conta da recorrente discussão de debt ceiling, né? De limite da dívida. Não é que os Estados Unidos estão deteriorando e todos os outros países estão melhorando e as coisas estão ficando mais bonitas, né? E previsível em outros países. Não, a Europa também tem tido uma deterioração do ambiente fiscal muito clara. O próprio ICB, o Banco Central, tem pedido para que os governos parem de dar o suporte fiscal atual que inclusive tem atrapalhado a política monetária. O Japão também é a mesma coisa. Inclusive, a maior parte dos países da zona do euro e mesmo fora ali com o Reino Unido e o Japão tem notas de crédito abaixo da americana. Então, a competição ali continua sendo favorável aos Estados Unidos. É diferente mais ou menos dos países nórdicos e o Canadá que ainda tem um rate triple A, mas tem também menos fluxo de investimento do que esses grandes mercados. Então, de novo, é uma notícia, uma chancela de algo que já havia sido deteriorado, mas não é que o mercado estava míope em relação a isso e foi pego de surpresa e agora um novo regime. Não, a gente já via essa deterioração e, de novo, a prova viva de que o mercado continua tendo apetite para os ativos americanos de financiamento é que esses leilões têm sido de grande sucesso. e, nesse sentido, esses últimos dois dias de correção, principalmente fruto do movimento da curva de juros americana que está voltando a abrir, ela está abrindo e fazendo stipning, está abrindo e ganhando inclinação, que é, usualmente, inclusive, o movimento de final de ciclo, voltar a ganhar inclinação, mas, mais do que isso, primeiro, indicadores econômicos ainda fortes, a gente teve o ADP ontem, que foi bem mais forte que o esperado, a continuidade dos indicadores, principalmente no ISM, de novas pedidas, então, o lado macro tem puxado a curva e tem um fator técnico, o Jás comentou do técnico aqui da bolsa, é importante, o técnico também no Tesouro, apesar de ser o mercado mais líquido e o maior mercado do planeta, ainda assim, tem fatores técnicos vindo dos leilões, o Tesouro anunciou, ele revisitou, ele reatualizou as estimativas de leilões para o restante do trimestre para cima, então, era 850 bi, mais ou menos, foi para 1 trilhão do total de volume, então, a gente está falando, aliás, 750 para 1 trilhão foi mais de 250 bi de revisão para cima, um volume bem expressivo em um período curto de tempo e que vai ser intensificado em vértices mais longos, então, o Tesouro vai colocar mais títulos longos no mercado, como todo mundo sabe, se aumenta a oferta desses títulos, o preço dele cai, a taxa acaba sendo pressionada, e isso vai ocorrer nas próximas semanas, inclusive, na próxima semana, a gente tem um CPI, a inflação americana, no mesmo dia que tem um leilão maior ainda do juro de 10 anos, então, os próximos dias tem um posicionamento técnico vindo de um fator de refinançamento da dívida americana que pode continuar gerando um pouco mais de volatilidade na curva e explicou a volatilidade dos últimos dois dias e que não necessariamente tem a ver com a FIT, então, de certa forma, a gente tem, a gente incorporou, viu, esse rebaixamento, mas tem tantos outros drivers tão mais importantes do que isso, como o próprio payroll amanhã, que a gente presta mais atenção nisso, acho que tem muito headline, né, obviamente, você abre o jornal, dá aquele susto, você não está acompanhando, exato, você não acompanha no detalhe, você abre o jornal, vê aquele susto, olha para o mercado, o mercado está caindo há dois dias seguidos, você fala, pô, alguma coisa aconteceu. É um bom clickbait, né? É, exato, então, acho que só para separar, né, o que está, qual que é o vento, qual que é o ruído e qual que é o sinal ali para a análise. Legal. Bom, e aqui no Brasil, o Congresso voltou, né, do recesso, até falando do fiscal lá de fora, tem as pautas econômicas que ainda estão lá, o arcabouço, reforma tributária, já tem burburinho, Álvaro, o que que você viu ali em andamento, já estão saindo notícias? Então, assim, acho que tem bastante coisa ainda para o Congresso trabalhar nesse retorno, né, então tem que finalizar o arcabouço fiscal, que teve essas modificações no Senado, tem que agora terminar a votação na Câmara, não deve ter nenhuma grande surpresa, acho que o mercado está trabalhando isso com uma página virada. Tem o ponto do CARF também, que acho que é uma linha muito parecida, e o IVA, né, e aí o IVA, assim, acho que é um pace menos célebre do que foi na Câmara, acho que ninguém espera que em um mês o Senado resolva essa história, devem ter alterações, as pressões ali setoriais, elas vão continuar até, enfim, até a aprovação do Senado, que deve trazer algumas modificações, e se trouxe, tem que voltar para a Câmara, é uma PEC, né, e quando voltar para a Câmara, tem que voltar os destaques para o Senado, então, assim, acho que todo esse trâmite deve durar todo o segundo semestre. O que deve, acho que talvez fazer dessa parte fiscal mais news flow, ou impacto de curto prazo, a reforma tributária é sobre a renda, né, que diferente do IVA, ela é fragmentada, não é uma PEC, ela é ou medidas provisórias, provisórias, ou por essas leis que são diretamente enviadas ali para o Congresso, analisar. E aí, o que deve primeiro ter aqui no curto prazo, em agosto, é a MP dos fundos exclusivos, né, que é a tributação de fundos exclusivos, e aí há uma dúvida se nessa mesma MP será ao estilo do que foi com a tributação de fundos offshore, que é você ter essa tributação de fundos exclusivos e ao mesmo tempo uma nova reajuste do nível de salário isento de RPF, isso pode acontecer, há uma pressão para que isso aconteça, mas não está certo, e também tem a decisão sobre juros sobre capital próprio, né, que é uma, é um debate ainda que parece, ainda está em aberto ainda na fazenda, há desejos de um lado de excluir e de acabar com esse juros sobre capital próprio, outros que querem fazer um modelo diferente, uma atualização do juros sobre capital próprio, e isso ainda não está muito certo como é que vai acontecer, mas se tiver algo em agosto, tende a ser pela exclusão do JCP, até porque o governo quer, não nesse governo, mas enfim, acho que já é um assunto maduro, independente do executivo, de trazer a tributação de dividendos para a mesa, mas aí esse assunto parece que pelo Newsflow tende a ficar mais para o final do ano, ou para o início do ano que vem, a aprovação com certeza para o início do ano que vem, e uma vez ela aprovada valeria para o ano seguinte, então acho que essa história de dividendos, acho que a tributação dela deve sim acontecer, mas deve ser mais à frente também. E esse é um assunto que causa burburinho, muito, mas para o que eu entendi tem uma discussão em 24 para valer 25. E dividendos, pelo que a gente tem monitorado, é isso. Mas de novo, tem muita coisa ainda em aberto, como é que vai ser a tributação, vai ser uma alíquota única, vai ser uma tabela, você vai ter um reajuste do imposto de renda de pessoa jurídica na mesma proporção e ao mesmo tempo, ou essa redução vai ser faseada. Dado que esse governo está precisando arrecadar, não me parece muito factível que você vai ter um aumento da tributação em D0 e nesse mesmo período você vai ter uma redução da alíquota do imposto de renda das empresas. Não parece fazer sentido. Então, acho que nessa transição a gente pode ter um aumento de carga tributária, que não é uma grande novidade também, acho que desde o arcabouço quando ele foi aprovado, todo mundo começou a fazer conta ali e viu que o ajuste para chegar lá tem que ser via arrecadação. Então, acho que isso pode acontecer. O que está, digamos assim, na dúvida é se essa arrecadação tem que ser, tem que aumentar dois ou três pontos percentuais da carga tributária ou se com 1,5 você consegue, dado que você vai ter menos juros real para frente e em tese uma atividade maior. Então, o efeito base ali pode ajudar nessa arrecadação. Então, acho que é isso que hoje nessa parte fiscal está fazendo preço. Mas para a segunda semestre, acho que isso que o Arturo comentou em termos de o quanto as agências elas são lag em relação ao movimento de risco é muito verdade. Para o Brasil, por exemplo, nos nossos comitês que a gente apresenta aqui, a gente vê que o Brasil, por exemplo, o CDS de 5, 10 anos já negocia em média muito próximo aos peers que têm, os peers emergentes que têm o rating acima. Então, o Brasil está em uma fase muito positiva, pode ter um news flow pelas agências de rating ainda positivo nesse segundo semestre. É claro que isso é sempre positivo não exatamente pela redução da precificação de risco, porque isso já está acontecendo, como o Arturo falou, mas sinaliza que isso pode continuar à frente. Acho que esse também é um ponto importante. E, de novo, aquelas coisas anedóticas que a gente fala, mas é interessante a gente comentar. Poxa, o Brasil tem a mesma nota de rating da Costa do Marfim, tem o rating abaixo do Azerbaijão, o Cazaquistão é investment grade. Então, assim, nada contra esses países, mas acho que o Brasil pode ter um ambiente mais positivo com essas reformas e isso que está acontecendo. Tudo isso é ativo de risco e performando melhor. Eu acho também que vale a pena só ficar de olho aqui também na nossa temporada de balanços, que realmente está aqui pegando corpo. Hoje, aqui, quinta-feira, tem balança Petrobras. A gente tem visto aí não só, acho que tem deixado o mercado também, dado esse suporte técnico, como o Arturo comentou, tanto lá fora quanto aqui, os resultados estão vindo ok, bons, mas o Guidance tem vindo melhor ainda. Acho que o primeiro TRI foi fraco, o segundo TRI indica que vai ser um pouco melhor, mas quando a gente escuta os CEOs e CFOs, os RIs das companhias, por tudo que a gente comentou aqui, há melhores perspectivas para o terceiro e quarto TRI. Então, acho que isso também traz fluxo. Então, um pouco do resumo, acho que a gente, que eu tenho conversado muito com todos, é assim, está na hora de mudar a comunicação com os ativos. Está na hora de começar a voltar a olhar o portfólio com mais atenção, procurar alfa, procurar ativos de qualidade, olhar as carteiras recomendadas, você percebe que a gente fez algumas trocas relevantes nas carteiras para se preparar para esse novo mercado. Tem uma chance não desprezível de a gente entrar num período de exuberância de ativos, então não pode deixar esse barco passar. Então, de novo, todos os podes que a gente está fazendo aqui, esse hoje é um diferente, a gente está realmente virando para um ciclo de queda de juros que nos três anos não acontecia, e acho que isso faz preço e a gente tem que ficar de olho. A gente estava na expectativa, expectativa, o que vai acontecer, o que vai vir, veio. E faz parte, a gente que está no mercado há muito tempo está acostumado a passar por isso, mas deve ter muita gente que nos escuta que é a primeira vez que está passando por isso, está investindo há pouco tempo, sempre foi muito conservador, então a gente sempre volta nisso, o ciclo econômico é esse e a gente tem que estar sempre preparado para se adaptar o nosso investimento. Legal. Bom, para encerrar aqui o nosso episódio, sempre faça essa perguntinha, o que a gente tem que olhar, qual dica vocês querem dar para a gente ficar de olho nos próximos dias? Vou pegar, só porque está no curto prazo, acho que a agenda desta sexta-feira até a próxima quinta é basicamente payroll e CPI, são os dois principais indicadores do planeta e, obviamente, como eu disse, vai influenciar a dinâmica de Covid e juros lá fora e tem um cheiro que pode ser um período bom ainda, mesmo o payroll eventualmente ir acelerando amanhã em relação ao que foi a junho, vim com uma caracterização positiva do ponto de vista da atividade permanecer forte e na próxima quinta-feira o CPI confirmar o que a gente espera de um resultado ainda baixo em termos de variações mensais, 0,20, de novo, você continua alimentando esse ambiente de mercado até suportado pela temporada de resultados que está forte de que você pode ter uma transição onde a atividade não contrai, não tem uma recessão com a inflação desacelerando que é o famoso soft land. Isso vai ganhando probabilidade, esses dois próximos indicadores são importantes para calibrar essa probabilidade, você continua sustentando o ambiente de apetite a risco global e, enfim, para o Brasil continua sendo bom também. Para o Brasil, de novo, acho que a data do Copom vai ser também bastante importante para dissecar o que foi esse dissenso, como é que foi o debate. As palavrinhas, as palavrinhas, as semânticas, acho que tudo isso vai ser bastante importante para o mercado avaliar com atenção. Se não me engano, semana que vem tem IPCA também sendo divulgado na sexta-feira. De novo, acho que perde aquele, reduz aquele peso gigantesco que tinha das leituras anteriores, mas ela ainda é importante para você mensurar como é que estão os núcleos, serviços, que no balanço de riscos do BC, serviços agora é um ponto importante. Saiu aqueles dois pontos de incerteza residual fiscal, com a desancoragem das expectativas mais longas e foi incorporado a trajetória da inflação de serviços. Então, acho que isso vai ser ainda bastante importante. Outro ponto que talvez seja mais subjetivo, político, mas é importante, é ver como, a partir de agora, não na próxima semana, mas nos próximos meses, como vai ficar essa comunicação fazenda, executivo, Banco Central, que foi muito ruidosa no primeiro semestre e ontem, depois da decisão do Copom, o Milano Fernando Haddad já fez ali uma comunicação muito mais amistosa, dada o resultado. Então, acho que isso também ajuda a ativo de risco, porque você acaba reduzindo essas pressões institucionais e acaba passando uma sinalização de maior convergência, ainda mais depois da unanimidade do peixe para frente. Então, eu acho que essa redução de ruído, essa não notícia pode ser uma notícia positiva. Bom, do meu lado, acho que é um pouco que eu já comentei a temporada de balanços aí, monitorar esses dados e, de novo, estar bem alocado nesse mercado mais promissor aí. E bora trabalhar agora com esse bom cenário, né? Vamos lá. A gente vai ter bastante coisa para falar, cliente, nos episódios. se tudo der certo um pouco menos macro e um pouco mais de ações. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Álvaro. Valeu, gente, obrigado mais uma vez. Arthur. Obrigado, pessoal, até a próxima. E Gerson, eu nunca te agradeço. É isso aí. Eu acho que eu não sou importante. Não, é que você é o co-host aqui, entendeu? Mas aí, eu estava ouvindo outro dia, eu falei, pô, eu nunca falo obrigado para o Gerson, sacanagem. Sacanagem, não tem problema. Obrigado, prazer estar aqui sempre. Então é isso, gente, mais um episódio do Radar da Semana no ar. Não esqueçam ali, lembre-se de seguir os canais do BTG Pactual no Spotify, no YouTube para acompanhar aí todo o nosso conteúdo. Até semana que vem. E aí